Deus, vinde a nosso auxílio, Senhor, socorre-nos e salvai-nos. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos, os séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Último dia da nossa novena. Ó glorioso Mártir São Sebastião, ilustre Mártir do Senhor, Vede reunidos os vossos devotos que vos tributam suas homenagens e veneração. Vós que tantas vezes nos tem de socorrido em tantas calamidades, dignai-vos de ouvir também agora as nossas preces. Vede, ó grande santo, as nossas incontáveis necessidades. Bem sabemos que nossos pecados e impiedades merecem todo o castigo. Porém, movam os nossos rogos a vossa compaixão e pela vossa poderosa intercessão, cuja eficácia tantas vezes temos experimentado. Alcançai-nos a clemência do Senhor e a graça que ardentemente depositamos em vossas mãos ao terminarmos esta novembra. Meus irmãos, eu sei que são muitas as nossas necessidades. São muitas as graças que nós precisamos alcançar. Algumas tão urgentes e necessárias que na nossa fraqueza e impaciência nos perguntamos será que Deus me esqueceu? Será que Deus abandonou-me à minha má sorte? Celebrando São Sebastião que é especialmente invocado contra a peste, a fome e a guerra. Olhemos para dentro de nós mesmos em primeiro lugar e contemplemos em nós a carência da confiança e da fé. Nos perguntemos se nós inconscientemente não estamos promovendo a peste da falta de fé, da falta de esperança, da falta de caridade, da falta de fé e de abandono à providência divina. Nós temos tanto medo das doenças contagiosas, nós temos tanto medo da morte que continua sendo um dos maiores, se não o maior deles, o mistério que a envolve e que de certa forma nos apavora. tememos tanto a morte, mas não tememos nem um pouco o que a provoca através do nosso pecado, dos nossos vícios, dos nossos exageros. Olhemos também se nós estamos sendo promotores e defensores da paz ou se estamos sendo comissários da guerra. Quanta guerra nós levantamos contra os da nossa própria casa, contra os vizinhos, contra aquelas pessoas que têm o nosso desafeto e quantas vezes nós matamos tanta gente pela maledicência da nossa língua, dos nossos julgamentos, como se fôssemos nós capazes de julgar alguém ou alguma situação, a não ser que isso implique a condenação daquela alma que nos é próxima. Neste caso, como eu já disse, é um dever de caridade que nós temos alertar, julgar, mas isso também não nos dá o direito de julgar. Por fim, analisemos em nós a nossa própria fome que devia ser de Deus, que devia ser da nossa salvação, do nosso bem-estar espiritual e também material, por que não? Lembremos que nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz teve sede, tem sede, e deram a Ele vinagre e féu. Quantas vezes nós repetimos inconscientemente este ato, dando a nós mesmos esse vinagre e féu, nos tornando mesquinhos, nos tornando avarentos, nos tornando sem caridade para com o próximo, promovendo desta forma a fome. E estes três flagelos nunca andam sozinhos, eles são atrelados um ao outro e nós vemos isto acontecendo em vários lugares neste nosso tempo que desgraçadamente nos foi dado viver. Hoje nós não só lutamos com o mundo, o demônio e a carne, mas nós lutamos com a nossa própria deformidade. Nós conseguimos deformar em nós a imagem e semelhança de Deus e com isso nos tornamos como que animais, mas não animais que embora os denominemos irracionais, se mostram muito mais amáveis, muito mais racionais, muito mais mansos do que nós. nós estamos nos tornando animais geneticamente, moralmente, espiritualmente modificados. Resumindo, estamos muitas vezes nos transformando em verdadeiros monstros, porque nós seguimos os nossos próprios impulsos e as novidades do mundo. Portanto, além da graça que nós pedimos a Deus por intercessão de São Sebastião, peçamos também que nós sejamos portadores da paz para combater a guerra, da generosidade para combater a fome. E, por fim, que nós sejamos como médicos que tenham sempre um bom conselho, que tenhamos sempre paciência para apaziguar as nossas guerras interiores e as guerras alheias que muitas vezes acontecem porque nós omitimos socorro. amém. Amém. Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade se na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém. Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Glória ao Padre ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre e por todos os séculos dos séculos amém. Reflexão O culto de São Sebastião A grandeza do mundo é uma sombra que desaparece uma fumaça que se dissipa caduca as riquezas adquiridas com trabalho conservadas com mil perigos e perdidas com a maior facilidade honras vãs dignidades fantásticas possuídas entre os ataques da inveja e da injustiça prazeres fugitivos acompanhados de tristes de sabores e seguidos de agudos remorsos eis a felicidade enganadora que o mundo promete vaidade das vaidades de curta duração e de consequências amargas não assim a grandeza e a felicidade do homem justo cumprindo a risca os preceitos de deus fugindo do vício e praticando a virtude seguindo o caminho da santidade justiça e perfeição o altíssimo se compraz dele recompensados por esse senhor com uma glória infinita os mortais recorrem ao seu patrocínio e valimento para aplacarem a cólera divina irritada contra eles eis a que pois a grandeza sólida a felicidade sem limites que nunca poderá ser tirada ao homem justo a sua memória é igual a duração dos séculos não terá fim ante deus que a inspirou e premeia nem justo aos homens nem junto aos homens a quem causa benefícios e graças tal foi a sorte e tal em suma o elogio exato do ínclito mártir São Sebastião digno objeto de nossas homenagens fiel a graça divina desde que a recebeu nas águas do batismo em toda sua vida não se apartou do que era agradável aos olhos de Deus ele como Daniel em Babilônia conservou-se inocente e puro no meio de uma cidade corte depravadas zeloso apóstolo abrazado no desejo da salvação das almas converteu inumeráveis gentios fortaleceu muitos cristãos protegeu todos os fiéis mereceu o título de defensor da fé e para terminar dignamente a brilhante carreira da sua vida como herói da religião como mártir distinto derramou seu sangue por Jesus Cristo morreu padecendo pelo seu Redentor e tanto na vida como na morte mostrou-se varão justo sem defeito na mesma eternidade feliz onde goza o prêmio infinito de suas virtudes ainda é o protetor da cristandade e o amparo dos pecadores a quem com graça com a majestade divina justamente indignada por tantos crimes santo tão ilustre merece nos um culto especial uma devoção fervorosa e correspondência agradecida a tantos benefícios honremos-lhe a memória com o maior serviço que é imitar suas virtudes e seguir suas pegadas vener veneremos pois a São Sebastião imploremos confiantes sua valiosa intercessão perante o trono de Deus imitemos suas virtudes a fim de que o dia possamos com ele louvar e possuir a Deus durante toda a eternidade amém rogai por nós glorioso mártir São Sebastião para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo oremos multiplicai senhor nós vos suplicamos vossa bênção sobre o vosso povo os que vós confortais com a frequente intercessão do vosso glorioso mártir São Sebastião continue a ser acumulados dos vossos benefícios para que tenham a confiança de receber por meio dele tanto o favor dos dons celestes como o conforto de um auxílio favorável fazei ainda senhor que no meio das muitas aflições que sofremos por expiação dos nossos pecados seja nos dado alcançar pela intercessão do vosso bem-aventurado mar de São Sebastião aquilo que por nós mesmos não nos podemos lisonjear de merecer por nosso senhor Jesus Cristo vosso filho que sendo Deus convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Deus pelos séculos dos séculos amém glorioso mártir São Sebastião nosso protetor contra a peste a fome e a guerra rogai por nós amém eu agradeço a todos que comigo rezaram esta novena a primeira novena por assim dizer pública que eu faço justamente em honra de São Sebastião que é um santo de minha devoção particular portanto se for possível amanhã ainda que nos custe um pequeno sacrifício visitemos uma igreja onde exista uma imagem de São Sebastião veneremos esta imagem diante dela peçamos a Deus que aceite as nossas orações que fizemos nesta novena e nos conceda a graça as graças que nós suplicamos a divina providência pela intercessão de São Sebastião espero de todo coração que todos alcancem estas graças e se não alcançarem perseverem na oração não percam a fé a esperança e a caridade porque pior doença do que a falta destas três virtudes certamente não existe que o Senhor nos abençoe e nos guarde nos livre de todo o mal e nos conduza a vida eterna amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nos abençoe nos abençoe nos abençoe nos abençoe e nos abençoe nos abençoe e nos abençoe nos abençoe e nos abençoe